Música Para aumentar sua produção, você precisa estar atento para soluções no dia a dia do campo. A Comac oferece uma linha completa de peças para tratores e máquinas que vão solucionar e aumentar sua produtividade. Comac, no campo e na cidade. Calógeras e Avenida da Capital. Oi, Formosa. Nossa, como você está gordinha. Oi, Boizinho. Você acha? E como? O que você anda comendo, hein? Ah, é que o passo aqui é Janissum, né? O seu não é, né? A melhor refeição para o seu gado vem das sementes Janissum. Escolha tecnologia e segurança. O Hospital Santa Marina traz a Campo Grande um diferenciado atendimento à saúde. Seu centro cirúrgico proporciona à comunidade médica do estado, medos técnicos e operacionais inéditos. Com o sistema exclusivo de hotelaria hospitalar, é a alternativa mais avançada de atendimento a cirurgias e maternidade. Um presente que eleva a medicina do estado e se torna referência de qualidade em saúde. Hospital Santa Marina. Competência e dedicação em atendimento hospitalar. Não importa o seu segmento. Precisou de maquinário para o campo ou cidade? Conte com a MG Tratores para fazer o melhor negócio. São tratores, equipamentos rurais, carretas, caminhões, ônibus e muito mais. Tudo isso com as melhores condições na hora da compra. Sem avalista, sem consulta ao SPC ou Serasa. Ligue agora. 4003-3657 e converse com um de nossos consultores. 4003-3657. A Unigranet é um sistema moderno de educação à distância, no Brasil e no exterior. Com aulas totalmente via internet, aqui você encontra curso de graduação em uma instituição de qualidade e professores capacitados. Tudo o que você precisa para garantir seu sucesso profissional. E o melhor, comercialidades que cabem no seu bolso. Faça já sua inscrição. www.vestibularunigran.com.br Prova, dia 10 de novembro. Unigranet. Faça onde estiver. A cidade estava calma. Todos poupavam e cresciam. Até que... Oh não! O gastador chegou para atrapalhar o futuro. Este é mais um trabalho para os Poupedes. Poupedes sem crédito. Poupedes sem crédito. São os heróis que ensinam a poupar. Poupedes sem crédito. Poupedes sem crédito. E o arco que 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 o arco. Graças aos Poupedes, guardiões do futuro, a cidade está a salvo. Faça um depósito na Poupede se crede e ganhe um Poupede cofrinho. Poupede se crede. A poupança que cresce com você. Para aumentar sua produção, você precisa estar atento para soluções no dia a dia do campo. A Comac oferece uma linha completa de peças para tratores e máquinas que vão solucionar e aumentar sua produtividade. Comac, no campo e na cidade. Calógenas e Avenida da Capital. Nessa terça-feira, na segunda reportagem da série, Fronteira Vigiada, o MS Record vai mostrar o trabalho de vigília da polícia dentro e nos entornos das cidades que dividem o Brasil e o Paraguai. Você vai ver como é feito o monitoramento de quadrilhas do tráfico de drogas? Identificado nos tratadores, o desafio agora é encontrar o carro que está com a droga e, segundo as informações, estaria aqui na cidade. Veja amanhã, na segunda reportagem da série... Cotação Rural Oferecimento A ProSoja União dos Agricultores Força do Agronegócio Bom, nós voltamos a transmitir, então, o Record Rural desta segunda-feira, aqui, diretamente do Parque de Exposições de Campo Grande, onde, desde sábado, está acontecendo a Expo Enel 2012. E já aí, vocês estudam para ver que o barulho é de chuva, aqui está chovendo bastante, até pegamos carona aqui em um dos estandes instalados aqui no parque, para poder apresentar o nosso programa. E, daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre a agenda da Expo Enel de hoje e de amanhã. E, já que o assunto é boi, vamos ver como começou a Arroba nesta semana. Uma pasta paulista, as ofertas se mantêm nos R$ 97,00. Estabilidade em Goiânia e Cuiabá, com preços de R$ 93,88. Aqui no estado, o mercado abre com tendência de alta, com R$ 94,50 para Campo Grande e R$ 95,00 para Dourados. Para as vacas, os valores são de R$ 90,00 para São Paulo e R$ 88,50 para Campo Grande, onde também tem pressão de alta. A soja abre a semana, com oferta de R$ 70,50, tanto em Rondonópolis, como em Campo Grande. Em Paranaguá, o preço é de R$ 72,00. Estabilidade nas ofertas pelo milho, com R$ 26,00 em Campo Grande e R$ 33,50 no Porto de Santos. E ontem à noite, foi realizada em Campo Grande, a tradicional Nelore Fest, que premia os melhores da raça. Acompanha os resultados. Cícero de Souza foi o grande vencedor. Levou para casa seis premiações, dentre elas, a de melhor expositor 2011 e 2012, e a medalha de ouro para a melhor matriz Nelore. E o Arque Correia recebeu quatro prêmios, dentre eles, a medalha de ouro para o melhor macho jovem. Geraldo Carvalho, Júnior, levou para casa a medalha de bronze na categoria melhor matriz. A Deir Alves Fernandes foi considerada o melhor criador da raça Nelore em 2012. E finalmente, os melhores reprodutores do ranking 2011 e 2012 foram estes. A medalha de ouro foi para a Bidelo da SS, a de prata para a Pásco da SM, e a de bronze para a Geru, Fiv da Brumado. Foram várias as premiações, a gente só destacou realmente algumas delas. E foi muito interessante, a Nelore MS fez uma justa homenagem ontem para um dos grandes selecionadores da raça Nelore, que foi o Orestes Prata Tiberi Júnior, ex-presidente da BCZ, que neste ano nos deixou. Era conhecido como Orestinho, todo mundo conhecia ele. E a Espanel, deste ano, trouxe várias inovações. Como falamos agora há pouco com o presidente, a nova praça de julgamentos, tem a parte de genética com muitas palestras. Mas um dos avanços da genética vai ser discutido a partir da quarta-feira. Anote a nossa agenda. A tarde de hoje, continuam os julgamentos com a categoria Progen de Pai e início da categoria Bizerra. A noite, para quem gosta, tem bom leilão. É a força do Centro-Oeste Nelore Elite, a partir das 21 horas, no Taterçal Maior da Acrisul. Bom, com chuva ou sem chuva, o programa nesta semana é participar da Espanel. E nós, do Record Rural, vamos estar o tempo inteiro aqui atentos para mostrar para vocês as novidades, o resultado dos julgamentos e o que vai acontecer nas palestras. Tá certo? Uma boa tarde para vocês e até amanhã. Record Rural Oferecimento Cargo Caminhões Sucesso para sua empresa 3315-2500 Sementes Chame Sul Qualidade com tecnologia em sementes nucleadas Um, dois, três Na próxima semana, apresentaremos o maior... Um, dois, três